Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, sou a Giovana do canal Giovana Artes em Crochê. Desde já te convido, se ainda não for inscrito, para se inscrever no meu canal, deixe seu like, seu comentário e ao se inscrever, ative o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu vou postando aqui no canal, de todas as novidades. E também, pessoal, peço para vocês que se inscrevam lá no canal do meu irmão, Mr. Bach. Eu vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo e na descrição do vídeo para vocês. Ir lá e conferir e dar aquela forcinha, tá bom? Lembrando que é tudo gratuito, você não paga nada. E sempre tem vídeos aqui no canal, dia sim, dia não, às oito e meia da manhã. Então, pessoal, vamos fazer essa família Giovana Artes em Crochê cada vez mais crescer. O que eu vou mostrar hoje é uma pronta entrega, é um jogo de suplá, muito bonito, já dá de ver aí na balança, né? Que é muito lindo. Eu vou ligar a balancinha digital para vocês conferirem bem certinho o peso comigo. E daí, já vou dar as medidas e mostrar o modelinho tudo certinho. Da onde que eu peguei a videoaula, então me acompanha, que você já vai conferir este jogo, que é o modelo novo aí, natalino. Na combinação de cores natalinas, e já vai saber certinho todas as informações. Balancinha zerada, vamos pesar o primeiro suplá para ver quanto que ele pesa. Coloquei aqui na minha balancinha, ele pesa 159 gramas. É um suplá grande, depois vocês vão conferir certinho a medida. Dois suplá, 319 gramas. Três, 479 gramas. Quatro, 637 gramas. Quinto suplá, 795 gramas. Aí vocês já vão conferindo. Se quiser um joguinho com quatro, pesa somente 637 gramas. Um cone de cada cor dá, pequeno. E se você quiser com cinco peças, vamos supor, né? Às vezes a cliente pede. 795 gramas. E um joguinho completo, que nem o meu, com seis unidades, 950 gramas. Esse joguinho com seis unidades. Quase um quilo de barbante eu utilizei para fazer ele. Mas vocês vão conferir certinho o quanto que é lindo este modelo. E ele é bem grande. Eu já vou aqui colocar na minha mesa. Daí vocês já vão conferir certinho a medida. E então, pessoal, tá aqui o meu suplá na mesa. Vocês não reparem na iluminação, porque faltou energia justa agora. Mas ainda é de dia, né? Esse é o modelo. Eu achei lindo, maravilhoso. Coloca ele na mesa, ele assenta bem certinho. É nas cores vermelho. Eu utilizei barbante número 6, tá? Para fazer toda a peça. Nas cores vermelho e verde bandeira. E agulha 3,5 para confecção. Eu já vou dar a medida certinho. Vou pegar a fita métrica para medir com vocês. De uma pontinha a outra, bem esticadinha a fita métrica. Ele mede 43 centímetros de diâmetro. E tem 159 gramas. Ele pesa 159 gramas. Mas vale a pena. Porque, como vocês viram, é uma peça grande. Muito linda. Dá para usar o ano todo. Inclusive, no Natal. Eu me apaixonei por esse modelo. É a primeira vez que eu faço algum modelo de crochê. Pela videoaula desse professor. Eu amei a explicação dele. Ele explica muito bem. Gostei bastante. Fiz pela videoaula do Pablo Crochê. Vou deixar o link na descrição do vídeo. O nome do suplá é o Suplá Luna. Tá certo? Para vocês ir lá conferir certinho. Fazer, se gostar do modelo. Dá para fazer em várias cores, né? Inclusive, usar aquele fio Encanto Dourado. Que está bem na moda. Eu quis fazer essas cores aqui. Que dá para usar o ano todo. E eu achei que ficava uma combinação muito bonita. Então, me digam aí nos comentários. Se vocês gostaram dessa combinação de cores. Se já fizeram desse modelo. O que vocês acharam aí do meu trabalho. Ele é muito simples, né? A base dele é praticamente parecida com as que eu sempre faço. Ele disse que se inspirou no tapete da Janine Freitas, né? E daí, eu achei lindo. Foi esses detalhes aqui, ó. É uma carreira de verde bandeira. Uma de bloquinhos de vermelho. E outra de verde bandeira. E daí, tem esse bico todo charmosinho. Parece até aquele rendado. Ah, ele é muito charmoso. Eu até estou fazendo uns panos de prato. Que é aqueles que eu mostrei o vídeo para vocês. Que eu ganhei do meu esposo. E estou fazendo um bico parecido com esse. Depois vocês vão lá ver, certinho. Achei muito lindo. Um joguinho muito bonito. Espero vender logo. Vou postar nas minhas redes sociais. Porque eu estou sem tempo até de postar nas redes sociais. Então, a correria aqui. Mas, dá tudo certo. Está dando tudo certo. Graças a Deus. Estou conseguindo produzir. E está aqui mais uma produção minha. E esse jogo está disponível à pronta entrega. Ele é bem feitinho, né? Tudo bem arrematadinho. Olha o lado avesso para vocês verem. Que perfeição que é. Tudo bem arrematado, certinho. Você joga na mesa e ele fica direitinho. Ó. Tudo bem arrematadinho. Daí o lado direito, ó. Fica tudo certinho. Eu vou colocar o prato aqui para vocês verem. Mais ou menos, ter uma noção do tamanho dele. Olha, pessoal. Coloquei o meu prato aqui, né? De porcelana. Ele é aquele prato bem grandão. E dá certinho aqui no joguinho americano, ó. Fica certinho. Então, sobra o bico para cá. Para os lados. Tudo direitinho. É ótimo para decorar a mesa no Natal. Fica muito charmoso, muito chique. E é muito bom também, porque daí você não precisa usar a toalha de mesa, né? Quando vai colocar a mesa. Você pega, coloca o suplá ali. Além de ficar charmoso, evita de ficar arriscando a mesa, né? Porque, às vezes, a pessoa puxa prato para um lado, para outro, arrasta o prato. Pode ser que risque a mesa. Então, além de decorar a sua mesa, ele é muito útil. Como todo o crochê. Todo o crochê é útil. Ele ajuda a preservar os móveis da gente. Ele também ajuda na decoração. Não é só para decorar. Então, pessoal. Eu vou colocar o 6 suplá aqui na minha mesa. E vou mostrar para vocês. A minha energia ainda não chegou. Eu escutei um estrondo muito forte. Um barulho muito forte. E daí acabou. E não chegou ainda. Vamos ver se o vídeo ficar bom. Eu vou postar para vocês. Senão, eu vou regravar outro. Porque daí eu não acendi a luz. E estou sem a lâmpada do tripé, né? Mas, ainda como é dia. Acredito que vai prestar esse vídeo. E eu só vou depois sentar ali para editar. Quando chegar a energia. Para programar para vocês aí, né? Que vai ao ar na terça-feira, às 8h30 da manhã, este vlog. Então, já vou ajeitar aqui na mesa e suplá. E já mostro para vocês. Olha, pessoal. Quase que não coube na minha mesa esse jogo de suplá. Ele é bem grande. Como eu disse para vocês, as peças, né? Tem 43 centímetros de diâmetro. É um tamanho muito bom. É porque a minha mesa só tem 1,40m. De comprimento. 1,40m. Com os detalhezinhos da beirada, 1,45m. Mas, tem mesas bem maiores, né? Minha mesa já é antiga. Velhinha, tadinha. Tem mesas bem maiores aí. De 1,70m, 1,80m. Vai ficar super legal. E numa mesa do tamanho da minha também fica muito bonito. Então, pessoal. Está aqui. Uma joguinha de suplá. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar para vocês, ó. As pecinhas tudo certinho no lugar. Olha que bonito. Ficou perfeito. Ele está um pouquinho amassadinho porque ele estava dobradinho, guardadinho na bolsa. Mas, ele fica bem assentadinho, né? Como dá para perceber. Coloca ali na mesa, fica tudo direitinho. Meu joguinho com seis peças. Maravilhoso. Como eu disse para vocês, né? Vou oferecer. Eu espero vender logo. Eu gostei muito desse modelo. Espero que sirva de inspiração aí para vocês. E também, se a cliente não quiser usar como suplá, ela pode utilizar como toalhinha também. Dá para colocar em cima do forno elétrico, do forno micro-ondas. Fica bem bonito. Em cima do móvel que ela quiser. Do eletrodoméstico que ela quiser. Que vai ficar bom. Eu amei esse detalhe dele, como eu disse, né? Esses picôzinhos aqui, dá para fazer sem os picôs, que nem o Pablo disse. Mas, esses picôzinhos aqui, dão um charme todo especial na peça. Deixa um detalhe muito bonito. Eu me apaixonei quando eu vi o modelo que ele postou. Não faz muito tempo, né? Daí, eu resolvi fazer e amei o resultado. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse jogo de suplá, desse modelo. Espero que sirva de inspiração aí, para vocês terem a sua pronta entrega. Para vocês mostrarem o modelo para fazer. Como encomenda. Eu vou tirar esse prato daqui. Um jogo de luxo. Imagina. Quem que não vai gostar de ter um jogo assim, para decorar a sua casa? Ou presentear uma pessoa especial aí. Fica bem legal. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu novo trabalho. Um jogo de suplá, de seis peças, o Luna. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. É tudo gratuito. Você não paga nada. Deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho na opção todas. Para você ficar por dentro de todas as novidades. Vão lá. Dê uma conferida no canal do meu irmão, Mr. Bach. Para dar uma forcinha para ele. Se vocês puderem passar lá. Eu fico muito agradecida. Que Deus abençoe o lar e a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.